Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Pessoal, continuando aqui o vídeo sobre o arranque aí do Siena. Tá ali o carro. O vídeo anterior pessoal, eu fiz o teste aí, né? Mostrando aí como detectar aí o sintoma, se é bateria, se é motor de arranque. E falei que ia gravar o segundo vídeo, quando tirasse o arranque ali e mostrasse o que estava acontecendo. Pessoal, tive uma surpresa aqui bem grande. Acredito que o proprietário também vai ter, porque isso dificilmente acontece. Pessoal, o que acontece aqui? Até então, o problema era apenas o motor de arranque. Aí eu estive falando com o cliente. Quando ele foi dar a primeira partida, depois de ter encostado o carro, estacionado o carro, o carro não pegou. Ele deu um tranco, o carro funcionou, só que no decorrer do caminho, o carro morria. E tirei o arranque ali, dei uma olhada aqui, fiz os testes. Constatei que o arranque aqui está com problema. Só que eu fiz um teste também, fazendo o que? Medindo a bateria. A bateria estava carregada, e eu reparei que a carga da bateria deixou o multímetro ligado, estava caindo. E fiz o que? Como isso não é normal, resolvi estar testando aqui o alternador. E quando eu tirava ali, aquele cabo positivo, que vai para o alternador, a bateria mantinha a voltagem normal. Quando colocava, começava a roubar carga. Pessoal, se você for olhar aqui, deixa eu ver se vai focar para vocês verem certinho aí. Aí, está vendo aí pessoal? Olha como que está aí. Não está dando para ver muito no celular, mas está bem preto ali, bem queimado. Afundou bastante ali o anel coletor do alternador. Aqui, olha a situação que ficou o regulador de voltagem aí. Aqui, olha, aqui era tudo certinho aqui, o carvãozinho pegava embaixo. Olha como derreteu tudo aqui. Olha, todo estourado. O carvãozinho está caindo aqui. Então pessoal, o que que acontece? A questão do cliente está batendo a chave e o motor de arranque virando pesado, o motor de arranque aqui, ele já estava entrando em curto. Se você olhar aqui, não parece. A escovinha está tudo legalzinha aqui e tal, mas o curto acontece no induzido aí, no caso nessa peça aqui. Então é só com o multímetro aí, medindo as continuidades, que vai detectar aí o curto. E em consequência disso, pessoal, é igual eu falei, dificilmente isso acontece, mas também acabou o alternador entrando em curto aqui, danificando também o alternador. Então a bateria descarregava, o carro quando estava andando, ele morria por quê? Como estava em curto, tanto o arranque como o alternador e o alternador, desde quando o carro é ligado, ele está sempre trabalhando. Então o fio esquentava ali, para o carro não ter aí um curto maior, um derretimento aí de fio, vinha pegar fogo, o módulo é automaticamente aí ele desliga o carro, né? E queria estar passando essa dica para vocês aí, até para vocês mesmo aí que tem a oficina e talvez pegue o arranque, o arranque está legal, com certo arranque, o arranque fica legal, coloca no carro. E o cara anda com o carro até dar partida, mas começa a morrer de novo e aquele transtorno todo. E aí tem que voltar com o carro para a oficina e estar medindo aí, fazendo teste, quebrando a cabeça. Aqui já vou passar para vocês aqui, tanto vocês aí que tem a oficina, quanto vocês também que não tem, mas que se caso acontecer, então fica essa dica aí. Beleza pessoal? Primeiramente aqui era só arranque, se caso vocês que é proprietário levar na oficina, consertar o arranque, no primeiro dia ele andar legal, ou pelo menos um dia ele bateu na chave, ele pegou. Depois começar de novo, depois começar de novo, pesar o arranque e a morrer, aí já tem que ir, no caso, quem fez o serviço, partir aí na parte do alternador. Porque se consertou o arranque e o alternador continua em curto, continua danificado, automaticamente ele vai voltar a danificar o motor de arranque assim, quando der a partida. Beleza aí pessoal? Fica essa dica aí então. Gostou do vídeo? Dê o like, se inscreva no canal quem não for inscrito. Agradeço aí a todo mundo que é inscrito no canal aí, que segue o meu canal. Chegamos aí em dois mil inscritos. Agradeço a todo mundo aí. Valeu pessoal, qualquer dúvida manda no comentário. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.